Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Oito horas e trinta e oito minutos. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui no litoral de São Paulo, Santos, Brasil, para todo o planeta. Via YouTube, Facebook, LinkedIn, nosso canal Ponto a Ponto Oficial. Inclusive tem gente perguntando, por que o Ponto a Ponto Oficial tem um acraseado? Simplesmente uma estratégia de marketing, porque existem outros pontos a pontos em vários lugares do Brasil. E para diferenciar de uma estratégia midiática, para que pudéssemos ter o nome registrado, ele tem aquela acrase apenas. Não precisaria, mas por uma questão de registro, estamos lá com o acraseado. Então, pode manter o acraseado sem problema nenhum, não há problema. Fique tranquilo. Mas, lembrando também, bom dia, Virgínia. Os nossos primeiros testes da Rádio Star News Litoral estão tranquilos e estão correndo bem. Isso. Hoje devemos ter mais um avanço. Maravilha. Estamos aí com a Rádio Star News de Santos, Rádio Star News Santos, para todo o planeta. Inclusive, já estamos com o registro, com tudo formalizado, os primeiros testes. E até acredito que, próximo final de semana, agora, nós já tenhamos ela 24 horas no ar, com música, informação e muita coisa boa para vocês. Programa apenas começando em nome de N-Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Inclusive, falando ali, Maurício, Comércio Exterior, bom dia, Marcelo Rocha. Ele que é um especialista em finanças, estou precisando de um na minha vida, viu? Sei não, acho que eu vou contratar o Marcelo e não vai mais embora. Vai ficar aqui. Na verdade, eu preciso de dois. Eu acho que eu tenho dois aqui. Acho que esses dois não vão sair mais daqui, viu? Tudo bem, Marcelo? Olha, tudo bem não, melhor agora, né? Obrigado. Com você aqui, Edu, com o Maurício, com a Virgínia, com a nossa audiência, né? Sempre um prazer estar aqui com você. E agora, sabendo da notícia, Star News. Rádio Star News. Muito bom, viu? Quero fazer parte dessa história. A gente trabalhou muito, viu, Marcelo? Até por conta de registro de marca, patente, nome. A gente tinha que encontrar um nome que desse para comprar o domínio, site. Então, é um site inédito, é um domínio inédito e foi muita luta. Foi muito... Até agradecer o pessoal da MaxCast, né? Que tem em todo o Brasil, pela deferência, dizendo que Santos merecia e merece ter esse tipo de acompanhamento. Então, a gente vai fazer com muito carinho. Eu tenho acompanhado a sua trajetória, a sua luta para conquistar tudo isso aí, sua construção, junto com a tua esposa. E você merece, né? Você merece sucesso. Obrigado, Marcelo. Você faz parte disso também, viu? Você é sério, é uma pessoa comprometida com a verdade, né? Então, obviamente, com certeza, está construindo um futuro ainda mais maravilhoso. Gente, depois eu vou passar o Pix para ele, que a gente combinou tudo isso. Elogio de amigo não vai. Mas deixa eu te presentear aqui, ó. Um container da M. Muniz, um bloco de nós. Um calendário para o senhor não perder a data do imposto de renda, que eu sei que o senhor é meio desligado. E como eu sei que o senhor não sai do computador com o imposto de renda, o mousepad. Fofinho, viu? Esse aqui é fofinho. Você sabe que eu tinha um patrão, né? Meu patrão era o Bolsonaro, né? Sim. Eu trabalhava para ele aí. Sim. Trabalhei quatro anos fazendo imposto de renda para ele. Agora eu vou trabalhar para o Lula. É. Quatro anos fazendo imposto de renda para o Lula. É verdade, companheiro. Contador é isso, né? Você vai trabalhando para o governo, vai entrando. E daqui a pouco não vamos falar muito sobre isso. E agradecer para o Marcos aqui, a M. Muniz. Isso. É referência aqui na região, no Brasil, né? Exato, exato. Está em todos os portos brasileiros. Poxa, muito legal. Vou usar, com certeza. Adorei isso. Ontem a gente presenteou a Daniel Cádio, que lhe mandou um abraço. Também estamos aqui com o Maurício Franco, que também é gestor de finanças. Por isso que eu falei, gente, esses dois aqui eu vou trancar, não libero mais. Deixa eu já passar aqui para o Maurício também, que é uma figura que nos ajudou muito esse ano. Já estou derrubando tudo, tá vendo? Esse negócio de falar tudo. Fala em Brasília, rapaz. Já me dá tremendeira. Já me atrapalha tudo. Me torce, me deixa à vista turva. Marcelo, por gentileza, passe para o nosso querido Maurício Franco. Bom dia, Maurício. Tudo bem? Gestor também em finanças. Vamos falar muito sobre essa questão econômica. Reforma tributária, já começa a ficar com o cabelo em pé. Aí agora, não é reforma das leis de trabalho, isso é uma adequação. Toda vez que alguém fala, quando eu trabalhava em algumas empresas, a pessoa fala, vamos adequar melhor isso aqui, gente? Aí já me dava aquela sensação de que adequar é mudar tudo. Usa uma palavra suave. Bom dia, Maurício. Bom dia, Edu. Em primeiro lugar, prazer em estar aqui mais uma vez. Bom dia, bom dia pra você, bom dia pro Marcelo, né? Que é a segunda e terceira vez que a gente faz o programa junto aqui. Bom dia, Virgínia, também. A todos os nossos ouvintes, espectadores que acompanham o programa. Quero aí fazer eco as palavras do Marcelo. Te dar parabéns pela rádio. Obrigado. A gente está aí. Muito bom saber disso. A gente que é colaborador aqui, se sente também participante desse processo todo. E parabenizar você, Virgínia, pelo trabalho, pela dedicação, porque a gente sabe que isso não é fácil, você colocar em pé um projeto como esse, não é algo fácil. Então, eu quero dar parabéns. Parabéns aqui pelos brindes. Um abraço também ao pessoal do Marcos Muniz aqui. Vamos acompanhar aqui com o calendário. O mousepad é bom porque a gente usa muito o computador, né? E às vezes você está em uma superfície que não dá pra... Eu gosto ainda do mouse de mão ainda. Só não pode fazer, viu, Maurício, com esse bloquinho de notas aí, que é um formato de contêiner que está aí do seu lado. Tem patrão aí que fala o seguinte, esse aqui é bom, viu? Eu posso anotar e se o funcionário der a bancada, eu jogo nele. Não faz isso não, hein? E faz o estrago. E faz o estrago. Não faz isso não. Então, está aí o nosso... E olha, o Marcos Muniz, diz ele que tem outros brindes que vão vir, e aí a gente separa aqui. Aí separa o do Maurício, separa o do Marcelo. É a dupla MM. Olha que tem a garotada. Dupla caipira, né? Marcelo e Maurício. É. E olha, vou falar uma coisa aqui, viu, Maurício. Na segunda-feira, depois daqueles atos terríveis aí em Brasília, das quais eu quero até ponderar a postura do Marcelo. Marcelo nunca escondeu que defendia a reeleição do governo antigo, mas sempre com muito muita prudência, muito pé no chão. Nós tivemos a presença do Marcelo, também foi do Luiz Henrique Afarelli. Nós chegamos a um pico de 23 mil pessoas ao vivo comentando. O programa terminou. Foi aumentando aquilo. Aí a gente até, né, Virgínia? Já não tinha mais controle sobre isso, porque o programa tinha saído do ar. Mas foi muito bom. E aí vários organismos aí parabenizaram o nosso trabalho. E não é o meu trabalho, não é o da Virgínia. Foi o da Virgínia, o meu, o do Marcelo Luiz. E de tantas pessoas que depois nos comentaram, né, que programa de bom nível. Aquela entidade LGBT e que mais de Curitiba me faz... Agora é o Antônio, né, o Antônio é o presidente, se não me engano, o Antônio que é o presidente da entidade do Paraná. Acho que é Antônio. Também nos parabenizando. Então, né, Marcelo, a gente procura fazer com seriedade que a gente veste a camisa justamente disso. E a gente fica muito feliz de contar com pessoas do teu nível, do Maurício, para nos ajudar num programa que é feito com muita seriedade. A gente está lutando muito para crescer e a gente vai crescer, sem sombra de dúvidas, com essa seriedade. É, o dilema é humildade e coerência, né? Sim. A humildade, porque se a gente tiver alguma opinião que também tem algo de errado, se retroagir também não tem problema nenhum. Não, sim, sim. Não tem problema nenhum. Mas a opinião é exatamente isso, é para criar divergências, convergências, para a gente chegar numa confluência legal. Exato, exato. Chegar numa conclusão que seja bem interessante, que é assim que você constrói uma democracia. Não tem dúvida. Você não pode construir uma democracia como uma ditadura, uma imposição de uma opinião. Exato. E foi exatamente isso que nós discutimos naquele dia. Não pode existir uma ditadura, um autoritarismo. Existiu ali um ato de terrorismo, que a gente não pactua, mas também existem atos de autoritarismo vindos de quem deveria lutar pela democracia. Exato. E até a gente ouviu, né, Virginia, de pessoas que trabalham com isso, se nós tivéssemos aí, a gente nem pensou nisso, não deu nem tempo, tivéssemos investido em divulgação e promoção daquele programa, nós teremos a chegar a 100, 200, 300 mil pessoas. Mas a gente vai chegar lá. Mas vai chegar lá de uma outra forma, com coerência, né, da qual a gente sempre classifica isso com os nossos convidados. Eu falei de imunizogística, eu sou os anjos de comércio exterior. Se você é empresário e quer contar com o M Muniz, está aqui, ó, na sua tela, está aqui, ó, a M Muniz, né, uma empresa séria aqui de Santos para todo o Brasil. É só você entrar em contato. Pelo site é imunizogística, tudo junto, imunizogística, tudo junto, .com.br. Você tem um QR Code, acesse ele, você vai ter todas as informações. Ah, Edu, eu quero ligar direto, sou empresário aqui do Paraná, por exemplo. Ligue, aqui é a Baixada Santista, é o 134009-499-8686, 4009-8686, e tem sede também lá no Rio de Janeiro. Falei de imunizogística, soluções em comércio exterior também. Forte vistoria automotiva, azolou o Tiagão, tem que trazer o Tiago aqui em vir. Muita gente está querendo saber, Virgínia, como é que faz para trocar a placa do carro antigo pela placa, a famosa placa Mercosul. Não é difícil, tem que fazer uma vistoria, tem que entrar em contato com o Detran, tem que pedir um novo documento, um novo registro de veículo, e você faz. Mas o Tiagão está com a expertise toda e vai dar a dica de quem pode, a estampadora de placa. A gente vê se a gente consegue trazer o Tiago para fazer esse programa aqui, para informar você de todo o Brasil que perguntou sobre a troca de placa também. Ah, Forte Vistoria é a melhor opção em todo o litoral e também em Mogi das Cruzes. E falando de Engie Plus e Engie Life. Alô, você que quer comprar um imóvel em Santos, hein? Ainda restam 14 unidades desta maravilha aqui, que é o Residência ao Míconos. Inclusive, eu fiquei sabendo que o Maurício Franco, ele vai à sacada do seu belo apartamento, olha de longe e tenta avistar a rua Ricardo Pinto. E aí fala para a sua esposa, a dona Denise, e a dona Denise pega a calculadora. Ambos são matemáticos. Matemática é base de tudo, né? E começam a pensar em fazer novos investimentos futuros. Você deve fazer também, veja quem trabalha com números faz isso. Então, o Míconos é uma possibilidade de dois e três orbitórios. 120 meses para você pagar num local maravilhoso. Ricardo Pinto 63 na Aparecida em Santos. Depois você vai ver o vídeo lá no monitor. Tem novidades também, o nosso monitor, reposicionamento. Você vai curtir. Também tem esse aqui, ó. O Ilha de Malta, que começou a subir em outubro, na Almirante Coca de 32, no canal 5 em Santos. Edu, 32318483 é o telefone 13-32318483 para você adquirir uma das lindas unidades. E vale lembrar que é uma mulherada aqui em Santos, mas muito competente. Eu vou dar um exemplo. Falei agora do Maurício, a sua esposa, a dona Denise Covas, né? Competente no que faz, grande profissional. Aqui quem faz as obras, os planejamentos, os projetos arquitetônicos, Cecília Passarelli. Olha só, a gente tem muita profissional capaz. Falei que mulher não tem capacidade. Tem de sobra e você, barbado, abre o olho. Se você não prestar atenção, elas passam você com muita tranquilidade. E tem o Cassolinha, que é do grupo OIG Plus, que é a IngeLife. O Piazza Torino, que fica na rua João Alfredo. Muito próximo ali da Afonso Pena, canal 5, canal 6. Você tem a partir de 290 mil. Essa possibilidade, que é o conceito Smart em Santos, tá? Para você adquirir um imóvel com muita capacidade de você comprar. Que vai ter ali 13 espaços completos. Área de lazer, convivência, piscina com raio de 25 metros, piscina adulta, com work, salão de festas, playground, pista de cooper, pet place, cantina da mamãe. Tudo isso no endereço, com garagem, com tudo para você em Santos. A Inge Plus e a IngeLife, a qualidade faz a diferença para você. Daqui a pouco eu falo de Ronaldo Hammer, Tintas e Tintas e mecânica Helio Mar. Mas eu começo aqui com os destaques de hoje, né? De jornais aqui da Baixada e do Brasil. Por exemplo, o Jornal Tribuna hoje destaca especialistas da Baixada, pedem reforço nos cuidados com a Covid no Carnaval, já que a folia será celebrada sem qualquer restrição. Marcelo e Maurício, não se confundam, não pensem que são duplas sertanejas que não são. São dois brilhantes homens que falam de números. Claro que a gente não está, graças a Deus, vivendo aquele momento conturbado. Mas, por uma questão econômica, a economia mundial, daqui a pouco eu falo da França também, está complicado. Então, clubes, hotéis, as próprias prefeituras pensam em realizar atividades caravalescas. Mas essa coisa que os médicos estão dizendo, aglomeração, sem uso de máscara, sem cuidado, pode haver. A China está vivendo de novo um momento complicado, Marcelo. Acho que a preservação vai de cada um, e, obviamente, cria-se aí o conceito de todos. Então, é um momento importante, as pessoas querem se divertir, todos nós vamos nos divertir, descansar e tudo mais. Então, por que não se preservar também? Então, com um pouquinho de cautela, acho que dá para todo mundo ser feliz, não é, Maurício? Eu acho que a gente consegue atender aí os dois lados desse momento, né? Tanto a saúde pública quanto a diversão, né? Então, vamos ser felizes, vamos aproveitar, vamos brincar, mas com prudência, né? E se preservando, que é o mais importante. A nossa vida é única, né? Sim. Infelizmente, a gente não consegue falar. Desliga um pouquinho a vida. Você gosta de carnaval, Marcelo? Olha, eu gosto do momento carnaval. Eu não sou aquele cara que vai para a rua, fica lá, fica na folia. Eu gosto de curtir a distância. Isso. Se possível, descansar bastante. Isso aí, eu sou desse aí. O Maurício tem jeito de folial, não tem? Olha, não está demonstrando muito assim. O Maurício é aquele que se você levar em um clube para o carnaval, os dedos dele vão fazer assim, ó. O meu bloco é unidos do orçamento. Boa, boa, boa. Bloco unidos da conta paga. Exatamente, unidos do orçamento. Eu acho, sim, que a gente tem duas forças que pressionam. Primeiro é o comércio, serviço. Todos os agentes econômicos que passaram dois anos aí num sufoco danado. Muitos, infelizmente, quebraram. Exato. Eu conheço várias situações de empresas que se endividaram para conseguir passar o momento da pandemia. Passaram e agora que estão começando a colocar aí, como a gente fala, né? Colocando a cabeça para fora da água e tal. Essa é uma pressão. Outra pressão é das pessoas mesmo, né? A gente, nós todos, que passamos esses dois anos aí. Muitos, o importante é lembrar, muitos ficaram pelo caminho. Acho que é importante a gente lembrar disso, sempre fazer essa referência, essa homenagem àqueles que não foram poucos, que ficaram pelo caminho. Então, ou seja, as próprias pessoas estão com essa ânsia, com essa necessidade e tal. Exato. Agora, eu concordo com o Marcelo, eu acho que tem muito aí uma questão individual. Claro que o fato de a gente ter todo mundo com várias doses de vacina, eu tomei quatro doses, quer dizer, é uma coisa que é importante isso. Tive, não tinha tido Covid, eu tive Covid agora no final de novembro, começo de dezembro. Mas aí, graças especialmente às vacinas, o que eu tomei foi uma coisa mais tranquila e tal. Então, agora, por outro lado, não só em relação à Covid, mas eu acho que tem alguns hábitos que a gente teve, que a gente adquiriu ao longo desse período, do ponto de vista profissional com home office, por exemplo, e do ponto de vista pessoal com, por exemplo, máscaras em hospitais. Eu acho que todo visitante tem que colocar máscara para estar no hospital. Sim. Não é? Então, isso é uma coisa que, a partir da Covid, a partir da pandemia, ficou mais fácil que as pessoas compreendem mais. Qualquer visitante, quem trabalha normalmente usa a máscara. As próprias farmácias, né, Maurício? Você vai numa farmácia hoje, você veja que os funcionários todos estão de máscara. Eu acho que são áreas, locais de saúde que dão um exemplo. E você foi feliz, o próprio Marcelo havia comentado, que se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer a sua parte, é muito cômodo também a gente cobrar sempre das autoridades. O brasileiro tem, por norma e por costume, achar que ele vai terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é do governo. O governo é que tem que cuidar de mim. Não, o governo não pode cuidar de você. A história, né, Marcelo, de segurança. Tem gente que fala assim, eu queria ter um policial na frente, outro atrás, gente coada. Não dá. Então, você também deve se precaver, você deve tomar os seus cuidados. Então, no carnaval, gente, eu sei que muita gente vai aproveitar para descansar, vai para locais mais tranquilos. Mas quem vai para baile, quem vai curtir movimento, vai na praia, tenha o seu cuidado, né, Maurício? É, exatamente, exatamente. E eu acho que você tocou também num ponto muito importante, que é a transferência da responsabilidade. Eu acho que no Brasil a gente precisa aprender muito ainda sobre isso. Justo. A gente é resultado e tem que assumir as nossas escolhas. Então, é você tomar cuidado, ter um procedimento de cuidado. Porque a máscara, por exemplo, mais do que, ou tanto quanto nos preservar, ela preserva os outros também. Exato. Então, você pode estar com o vídeo e não está sabendo ainda. Bem colocado. Então, é um pouco como aquela história de usar o farol do carro na cidade. Porque uma vez eu vi isso de uma autoridade de trânsito que eu achei sensacional. Eu falei assim, você tem que usar o farol a cedo, o farol à noite na cidade, que muita gente não usa, usa a sua lanterna e está errado, tem que usar tal. Porque na questão não é só se você está enxergando, é que as outras pessoas também te enxergam. Exato. Então, é essa relação, essa obrigação que você tem como cidadão. Tanto em relação a você, como em relação aos outros, respeito aos outros, é importante em qualquer segmento da vida social. É fundamental. Esses questionamentos que muita gente faz, as pessoas fazem. Eduardo, ontem mesmo muita gente falou, você é favorável ao carnaval? Eu não sou contra o carnaval, eu sou favorável sim. Até porque movimenta a rede hoteleira, a rede de restaurantes, lojas. Então, você tem uma economia, Marcelo, mais aquecida e mantém empregos. E até cria outros. Com certeza. Quando você tolhe de fazer, veja que nós passamos dois anos terríveis, com tudo fechado. E aí, muita gente, infelizmente, não resistiu, fechou as portas, outros fecharam as portas depois. Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, sobre, olha, eu fico feliz de comentar alguma coisa. Muita gente, eu fiquei contando de ontem para cá, tinha mais de 300 e poucas pessoas sobre o caso lojas americanas. Eu vou perguntar para os dois aqui, o que acham das americanas, que é uma loja extremamente tradicional do nosso comércio varejista. Mas outro destaque aqui, que eu quero parabenizar a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, e toda a comunidade de Praia Grande. Porque Praia Grande, daqui a pouquinho, está inaugurando, já está inaugurando, né? Agora, nove horas da manhã, o novo PS Central, lá na Guilhermina. Muito bacana, parabéns aí para a Prefeitura de Praia Grande, objetivando o novo PS, o novo atendimento para a população. Então, que se a São Vicente tivesse conseguido, a Marcela, entregar também, está lá com o CREI para demolir, não demole, está para entregar o novo hospital municipal, não entrega. E a população de São Vicente é a cidade mais antiga, hein, gente? Até, ó, pessoal lá de Barreirinhas, né? E também Porto Seguro. Quantos anos fará São Vicente agora em janeiro? Porque tem aquela briga, uma briga boba, né? Mas Porto Seguro é lindo, na Bahia, São Vicente também tem suas belezas. São Vicente completará 591 anos. 591 anos? Vai chegar a... Perdão, 491 anos, quase chegando a 500. 491 anos, quase... Marcelo, quase 500 anos. Ainda não deu para aprender o que precisar fazer em São Vicente? Pois é, pelo jeito, não, né? E mesmo com ensinamentos de Harvard, né? Como dizem lá na cidade, né? Parabéns aí para a Prefeita, né? No começo do mandato, muitos diziam, olha, vai ser o poste do Morão, né? Que o Morão colocou lá, não vai fazer nada, vai só segurar o momento até o Morão voltar e tudo mais. É um põe, né? E ela está surpreendendo, né? Surpreendendo com as ações, ela não tem aquele jeito, aquele trejeito político de, né? Como, vamos citar nomes aqui, mas um jeito do próprio Morão, do Paulo Barbosa, que é um... Tem jogo de cintura mais tranquilo, né? Mas ela está demonstrando ser uma boa administradora. Mas, Marcelo e Maurício, vocês que já participaram de gestões públicas, seja quem for prefeito ou secretários, claro que a coisa tem que azeitar. Para pegar o ritmo mesmo de um prefeito, não é no primeiro ano, vai levar uns dois anos para entender como funciona, para começar a fazer funcionar. Claro que a escolha dos secretários e os cargos, seja o escalão que for, ela é muito importante, mas é necessário um tempo, né, Marcelo? É necessário. É necessário um tempo. Eu acho importante o prefeito conhecer como a máquina funciona. Exato. Para poder ter... Poder dar direcionamento, né? Entender. Mas também o prefeito tem que entender que o seu corpo de secretários, que é o seu corpo de convença, seu corpo técnico, tem uma importância, uma importância acima, né, das deliberações que ele quer para a cidade. Uma coisa que se comentar muito e... Pois não, Virginia? Não, o comentário, eu entendi assim, rapaz. Vamos ver aqui. Juliane Guimarães, bom dia a todos. Bom dia, Juliane. Obrigado. Esse nome aqui deve ser um nome fictício aqui ou um nome de fora, né? Pajui, Mentox, Indonisional Govern... Ah, tá, ele não é daqui. Ele não é daqui. Ele faz aqui um... É um... Indonisional Government Maxtrin Mídia. O Warrington é individual. É, ele cita aqui, pelo que eu estou entendendo aqui, a questão individual de cada governante. Ele não diz aqui de onde é, né? Mas, é... Mas, olha, um ouvinte e um espectador novo aqui participando, né? É o Pajou Mentox. Também tem o Bom Dia do Paulo Eduardo Costa. Estamos acompanhando as discussões. Importante aí falar sobre essa referência aí que nós temos. O Marcos Muniz também, bom dia. Passando um bom dia a todos. O Antônio Marcos, do Guarujá, já falou a importância do tema. E se eu vou falar de reforma tributária hoje, eu vou mergulhar no assunto, Antônio. Obrigado para você. A Elisa Maria, também do Guarujá, está com ele lá. Acho que é a sua filha. Um abraço também ao Ricardo. Ricardo Moreira Sanches, lá na Califórnia. Nosso amigo. Está preocupado com o Santos, viu, Ricardo? Sei que você mandou um recado ontem para mim. A questão do presidente do Santos, que tentou aí desmentir, mas cortou a questão da alimentação para os funcionários, para os jogadores. A gente vai discutir isso também. Lembrando que ontem o Santos tomou um pé no fundírio. Perdeu para o Guarni. Havia ganho na estreia em casa, mas ontem foi mal, hein, Marcelo? Não jogou bola ontem. Não, não jogou. Está sem padrão o time. E olha que treinaram, hein? Tiveram tempo aí para treinar. Mudou técnico, mudou comissão técnica. Ô Maurício, você é santista com o Marcelo também. O Rueda, o senhor Rueda, foi um grande empresário, depois ele parece que se aposentou, vendeu os seus negócios, vive hoje uma situação muito boa. Não, ele é um grande gestor. Gestor é importante, mas futebol não é apenas a gestão. Futebol é a gestão, claro, sem o financeiro não há como fazer nada, mas é delegar poderes para bom diretor de futebol, para ter as contas pagas. Agora, quando você corta café, quando você corta refeição, a gestão me parece que não está sendo tão boa. Antigamente, a gente falava isso de economia de palito, aquela coisa de ter pouco impacto, talvez querer ter um impacto muito mais de ordem psicológica, mostrando rigidez com a questão dos números. Agora, com relação ao Santos, e se me permite falar com o terceiro, é muito preocupante, muito preocupante, porque eu assisti o jogo ontem, mas assim, a gente foi 2x0 e poderia ter sido mais, especialmente no primeiro tempo, como aconteceu com o Mirassol. João Paulo, falhou de novo. João Paulo, então, que é um goleiraço, tem crédito para caramba. O que está acontecendo? Ele já havia falhado. É, contra o Mirassol aconteceu aquilo. Antigamente falavam que é morrinho e hortilheiro, hoje em dia os gravadores não tem morrinho mais. Mas, enfim. Mas, de qualquer maneira, o João Paulo é um cara comprometidíssimo, grande atleta, de muito nível, tem muito crédito, muito mesmo. Ontem, inclusive, fez várias boas defesas no mesmo tempo e tal. Agora, eu, como torcedor, estou falando isso, a gente encontra muito pessoal na rua aqui em Santos. Sim, sim. Eu converso aqui, fala ali, você vai no barbeiro, vai no... Exato. Não tem meio campo. Não tem meio campo. A bola passa, né? A bola passa. Ela passa. Ela cruza o campo e não acha ninguém. O Ângelo, o Soteldo, o Soteldo, eu acho um grande atacante e tal. Não, não. Um bom atacante grande, não. Hã? Grande atacante, o Soteldo, não. Ah, é verdade. Que guininho. Boa. Mas, enfim, então, quem acompanha futebol há bastante tempo sabe que você ganha um jogo aonde? No meio do campo. Exato. O Santos simplesmente não tem... É o setor pensante de qualquer equipe. Exatamente. Então, isso eu acho muito complicado e fiquei bastante preocupado. É. Bastante preocupado. A gente, quando fala isso, né, Marcelo, a gente não fala... O O'Dayy Rauman me parece bem intencionado, o Falcão também, são dois profissionais, mas não dá. Agora, se o Santos, que nem agora está se discutindo muito a questão da Arena, Nova Arena, eu sei que a W Torre, eu tive a oportunidade de conversar ainda em vida com o seu Walter Torre, e esse é o momento mais difícil, que é a captação dos investidores. Quem trabalha com números como os dois convidados de hoje, o Marcelo e o Maurício, o Maurício e o Marcelo, sabem disso, e hoje a economia está travada. Então, você tinha um projeto inicial da Vila, que seria na ordem de quase 500 milhões. Esse projeto foi modificado para cair na ordem de 350 milhões. 150 milhões é pouco a menos? Não, é muito. Mas 350 milhões é muito dinheiro. E, Maurício, para captar esse recurso no mercado não é fácil. É, eu assim, eu vou falar aqui do que a gente observa do lado de fora, né? Quem está dentro desse processo pode, obviamente, dizer melhor. O que ocorre? Para você buscar investidor, você tem que ter uma coisa básica chamada atratividade do investimento. Qual é a atratividade que eu tenho de investimento? Quando a gente olha, por exemplo, em São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, só a capital, o Atlético deve estar com mais 12 milhões de habitantes, fora a área metropolitana, e você tem o Allianz Parque, você tem uma situação de um local que tem uma atratividade de realização de eventos. Eu já estive em dois grandes eventos no Allianz Parque, depois que ele foi modificado em Aeroparque Antártico. Isso. A atratividade de investimento passa pela viabilização comercial do que você está colocando. Exato. Então, e aí, assim, claro que a gente pode trazer gente de São Paulo para isso, mas vamos combinar que não é algo tão simples de fazer, cara, dá 70 quilômetros para vir em um evento aqui. Exato. Santos tem 420 mil habitantes. Então, é uma conta que eu não estou fazendo aqui em juízes de valor nem nada, né? Todos nós aqui somos santistas, adoramos a cidade e tal. Agora, não dá para você comparar o potencial de consumo de 420 mil habitantes... Bem colocado, Maurício. ...com 12 milhões. Exato. Então, a viabilidade do investimento, ela passa pela atratividade que ela possa ter. Então, você falou que era 500 para 350, certamente o que pode ter havido sondagens e tal, nesse mercado, dizendo, olha, 500 eu não coloco, porque para mim é uma pergunta que eu não tenho... Eu, como investidor, não tenho resposta aí. Nossa, perfeito, Maurício. Você foi felicíssimo a colocação e a visão do Maurício, né? Marcelo, é pertinente, porque além do quê? Além do investimento, é o retorno em quanto tempo ele vai acontecer. Ninguém investe a fundo perdido, não. Ele investe dizendo assim, é X tempo. E surgiu um outro entrave agora. Eu não acho que é entrave, mas eles estão usando essa palavra. que o Santos deveria usar o nome Rei Pelé para uma nova arena. Ah, mas e a questão do Names Wright, por exemplo? Maurício acabou de falar. O Allianz Park tem uma empresa alemã que banca lá uma fortuna, que comprou esse direito por muitos anos. Dá para uma empresa comprar? Claro que dá. É que você tem que sentar com a família do Pelé e entender que existe uma marca ali. E o Santos nunca lidou muito bem com isso. Eu cheguei a comentar uma vez com o ex-presidente Marcelo Teixeira, extremamente educado, nos dava atenção. Marcelo, eu não consigo entender essa relação difícil Pelé e Santos. Não dá. Qualquer clube mundial que tivesse o Pelé como ex-atleta, estaria ele ganhando dinheiro e o clube também. Se o Pelé jogasse nos tempos de hoje, eu vejo o Cristiano Ronaldo, que é um bom jogador, mas o que ele ganha de dinheiro, o Pelé não chegou a ganhar, mas nem perto. Então, Marcelo, o que o Maurício colocou é muito isso. A W Torre vai encontrar, investidor deve encontrar, mas não nesse montante, comparando com muito bem fez e até, olha, foi ótima a participação do Maurício, porque muita gente fala, mas se o Palmeiras conseguir, o Santos também consegue. Não é esse nível de discussão. É exatamente o mercado de São Paulo, que o Maurício posicionou com felicidade, para o nosso mercado aqui da Baixada. Exato. O Maurício foi extremamente feliz nessa colocação. Eu acho que a gestão do Santos está pensando com o coração. Não, o estádio do Santos tem que ser em Santos, porque o Santos nasceu em Santos, tem o Pelé, que é de Santos, e está deixando um grande empreendimento, que poderia acontecer em São Paulo, Maurício, para fazer um empreendimento de menor porte aqui, e, obviamente, ter muita dificuldade. Nós já tivemos centro de convenções aqui que não conseguiu vingar. Não. Não vingou. Centro de convenções, que é bem menor em proporção. Vamos aqui, Marcelo. O Centro de Convenções Antigo Imigrantes, que é o Centro de Convenções de São Paulo, hoje ele tem agenda até 2031. Pois é. E nós não temos, o nosso Centro de Convenções aqui morreu, de São Vicente. Morreu, morreu. Então, assim, eu acho que o Santos precisava ter uma gestão profissional. Hoje a gestão que tem lá com os conselheiros, que pese a competência... Com o MIT gestor. Não é questão de idoneidade. Não. Hoje diz. O que está acontecendo é que eles estão colocando o coração na frente e o coração na gestão geralmente não dá certo. Quando você coloca o coração para gerir, não sei se é a opinião do Maurício, mas eu acho que quando você coloca o coração na frente dos números, eu acho que você começa a distorcer o fato real, e aí, obviamente, você tende a levar o negócio para um buraco. Eu fico arrepiado e feliz, Virgínia, de contar com convidados desse nível. Olha, o Maurício tocou num ponto, o Marcelo no outro. Se completaram as opiniões e mais. Eu só peguei a bola que o Maurício... Não, não, mas... Eu vou até dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vou usar de novo a figura que o Maurício colocou. Também já tive a oportunidade de ir em dois eventos. A Virgínia foi recentemente e levou a minha filha Vitória no evento do Allianz Parque. Foi o show do cantor, o cantor inglês, o Howie Stiles, né? Um evento que não cabe aqui na cidade de Santos, infelizmente. O Maurício até quis dar uma forcinha. O Maurício falou que a cidade de Santos tem 420 mil habitantes. Segundo o último censo, agora, de dezembro, a preliminar, está dando Santos com 414 mil. Eu estou preocupado. É, o IBGE andou refazendo essas contas. É, então. E aí eu estou preocupado, porque... Até eu tenho uns amigos que vão falar assim... Mas eles não me ouviram. Eu represento alguém na cidade. Eu também, na verdade, também não fui ouvido. A Virgínia também não. Não fomos recenseados. Vamos melhorar essa conta para uns 416 mil aí. Não vai passar disso. Mas é um fenômeno que as pessoas têm que entender. O Palmeiras, quando fez, eu acompanho muito de perto, contratou especialistas na área de mercado, finanças. Não foi um que definiu. Na época, era o presidente Paulo Nobre, que é uma das famílias que detém o comando do Banco Itaú. E foi tudo feito profissionais. Como vamos fazer a arena? Você tinha um estádio velho no local, só que um ponto no mercado de São Paulo, fantástico. 15 minutos da Paulista. Está no local, fantástico. O que fez essa empresa? Vamos notabilizar no modelo. Qual é o modelo? Multiuso. Para que vai servir? Para uma série... O estádio, hoje, se você for lá, tem uma série de lojas. Vem o super... Como eles chamam? O super memorial do Palmeiras. Negócio estilo Barcelona. Que nós não temos aqui. Que a WTO quer fazer. Apesar que o memorial das conquistas é muito bacana. Eu quero que as pessoas conheçam. Mas, quem sabe, em uma arena nova, o que já é bonito e bacana, vai ser maior ainda. Vai ser mais atrativo para a cidade. Só que esse modelo, Maurício, Marcelo, Marcelo e Maurício, precisa de gente profissional, que vai mensurar onde está e para onde quer chegar. Então, por exemplo, Nemus White pode ir lá, qualquer empresa, vamos dizer, a Samsung, oriana, diga assim, se chamará Arena Samsung Rei Pelé. Dá para compor? Claro que dá. Você imagina se a Samsung não gostaria de ter ali a ilação do nome dela com o Rei Pelé. Mas precisa ajustar. Agora, isso não faz conversando por telefone. São profissionais, são contratados. Você já fez parte da gestão pública, já esteve em Brasília, sabe que demora, mas tem que ter profissional. É, exatamente. E o Marcelo tocou num ponto importante também, que quando a gente fala, nós somos, nós, pelo menos nós aqui, não sei a Virgínia, mas nós torcemos para o Santos. Sim, a Santista é doida aí. Minha filha, meu pai era. Então, essa discussão da viabilidade comercial como investimento desse equipamento, aí da nova vila, vamos chamar assim, ela tem que ser vista e analisada, não sob o caráter, até emocional, do fato de nós vir para o Santos. Tem que dizer o seguinte, o empresário vai colocar dinheiro lá, vai colocar, então ele quer dizer o seguinte, em que cidade que está, em que cidade que está colocada, se ela é multiuso, qual é o meu público, qual é o público geral. E aí, quando a gente fala em 412, 414, 420 mil aqui de Santos, nós estamos falando de todos os santistas, tem muita gente de Santos que torce para o Santos. Exato. Torce para o Corinthians, torce para o Palmeiras, torce para o São Paulo, enfim. Então, só que quando a arena é multiuso, quando você falou do show do inglês, que a tua filha foi no show, é o Harry Styles. É o Harry Styles. Eu fui ver em São Paulo, eu fui ver no Allianz Parque, eu fui ver o Tribalista e fui ver o Paul McCartney. Quer dizer, são duas exemplas, são os três, o Harry Styles, o Paul McCartney. Foi no Paul McCartney, maravilhoso show. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, o que tem a ver o fato de eu torcer para o Santos e ir no estado do Palmeiras? Não tem nada a ver. Por quê? É o espaço. Porque o multiuso, exatamente, o multiuso me atraiu para lá. Então, por isso que a gente fala em atratividade de investimento, me atraiu para lá. Isso aí. Então, é isso, o primeiro ponto é isso, qual que é o universo de pessoas que seriam atingidas? Diretamente, quatrocentos e poucos mil. Aí, você confora com São Paulo, que é 12 milhões, eu quero muito que dê certo agora, eu quero ver isso acontecer efetivamente. Tem gente que vem e coloca, fala assim, vou fazer um contrato de 15 anos, 20 anos, qual que é o nível de retorno que eu tenho, quanto tempo que eu vou ter, enfim, ninguém, esses grandes empresários, ninguém, ninguém coloca dinheiro, coloca o seu dinheiro, sem grandes e profundos estudos de viabilidade antes. É, não vamos falar muito disso, a Rádio Star News terá também o seu espaço de esportes, seu programa de esportes, e não vamos falar muito sobre isso. Antes de ir para o nosso intervalo e mergulhar nos assuntos aqui dos jornais e o que está acontecendo no Brasil, principalmente em Brasília, e também em Davos, na Suíça. Mas São Vicente manda desmontar a estrutura de festival que aconteceu na hora da praia. Esse festival aconteceria com a Locke, com os Reis da Pisadinha, esse pessoal todo aí que está na moda, mas, primeiro é da chuva. Choveu realmente, impediu, passou para o final de semana, a chuva continuou sendo um impedimento. Depois, fora de chover, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Ô Marcelo, São Vicente sempre notabiliza coisas esquisitas. Montou-se uma estrutura em área pública, que a praia é pública. Na verdade, uma área de praia é uma área de marinha. Prefeitura, sabe-se que parece que não investiu nada, mas diz que o custo seria de quase R$ 789 mil. Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Quem é que vai pagar? E evento não aconteceu nenhum em São Vicente. No final das contas, quem pode pagar são os moradores, quem paga os impostos lá na cidade. É estranho. E depreciou a cidade, não é? Não, depreciou a cidade. A efetividade nas ações para tirar os quiosqueiros foi... Rápida. Nota 10. Rápida. Agora, para agir nessas ações, a gente fica... É nessas questões que a gente percebe que o prefeito não tem preparo. Não, não teve evento. Não teremos a encenação, que era um espetáculo que foi conhecido mundialmente. Não teremos. Vai ser uma coisinha itinerante, pequena em praças, que é ridículo, com todo o respeito. Outra coisa. Acabaram com os quiosques ali do Gonzaguinha, que eu até concordo que se fosse um modelo mais profissional, não do jeito que era. O do próprio Itaaré foi esvaziado. A própria entidade, moradores do Itaaré, que o Paulo presidia, foi expulsa pelo prefeito do quiosque que ocupava para organizar. Então, não dá para entender. o que o prefeito Caio Amado quer fazer. Lá em São Vicente, dizem que a grande ausência do BBB é o próprio prefeito Caio Amado. Ah, tá. Entendi. Entendam o que quiserem entender. Sim, sim. Sim, sim. É o que a gente lamenta. Eu conheci esse rapaz aí, bem intencionado, parece bem preparado, mas o que o Maurício e o Marcelo sempre falam aqui, gestão não é para amador. Gestão. E assim, eu não quero na minha cidade, claro, eu gostaria de ter a possibilidade de ter o melhor prefeito da minha cidade sempre, mas isso não dá. Mas, o bom do prefeito, talvez não seja ele perfeito. O prefeito perfeito é aquele que delega poderes, escolhe um bom secretário. Olha a nossa felicidade aqui, ouvinte e espectador. Onde estávamos aqui com Adriano Leucardio, secretário atual da gestão de finanças e que está de novo aí com a gestão também. Finanças e gestão. São dois papéis fundamentais. Não se faz uma boa administração sem gestão. Maurício, você foi o antecessor aí do Adriano Leucardio. Toda vez que falo do seu nome para ele, ele sorri e fala muito bem de você e da mesma forma você dele. Sendo-se essa felicidade de contar, por exemplo, com pessoas preparadas como você, pessoas de caráter como você, com o próprio Leucardio, que não estão aí para agradar, estão para fazer o trabalho. E eu sei que é difícil isso. Eu agradeço os elogios, Edu. Realmente, o Adriano, eu conheci quando fui para a prefeitura e ele é um quadro de muito talento. E, como eu sempre digo, ele é um quadro, ele é servidor de carreira da prefeitura. Sim. Então, além de ser um cara talentoso, ele é servidor de carreira também, o que, obviamente, abre um espaço de relacionamento de muito tempo dele com o empregador dele, vamos dizer assim, que é a municipalidade santista. Você tocou numa, falando em questão de eleição agora há pouco, eu só queria aproveitar esse gancho de complementar, eu, particularmente, sou favorável a mandato de cinco anos, nos três níveis. Mandato de cinco anos sem reeleição. Sim. Porque, o que ocorre? Eu concordo. agora há pouco também. O que ocorre? O primeiro ano, normalmente, o projeto que está entrando, o governador que está entrando, o presidente que está entrando, ele está, primeiro, ele está trabalhando com o orçamento que não é dele. Começa por aí. Exato. Então, você tem, primeiro, você entender como é que foi elaborado aquele orçamento e o que ele tinha em vista. Muitas vezes, o orçamento traz dentro de si carregar todo um custo de campanha eleitoral de quem tentava a reeleição. que foi o que acontece agora no nível federal. Esse é um ponto. E outro é conhecer a máquina, o Marcelo falou, a designação dos secretários, todos e tal. Você leva brincando um ano. É bastante tempo, você leva um ano nesse negócio. Com o mandato de quatro anos, o cara faz reefetivamente, trabalha efetivamente no segundo e terceiro ano. Por quê? Porque se ele for primeiro mandato, o último ano é só para buscar a reeleição. Ou seja, a gente elege um dirigente para quatro e o cara trabalha dois, efetivamente. O pensamento dele, com a equipe dele, com a realidade que ele está enfrentando e que já aprendeu a conhecer. Na medida que você coloca cinco anos, se dá um tempo maior para dar esse resultado e ele consegue trabalhar efetivamente quatro anos. Por quê? O primeiro ano é o da adaptação normal, mas só que ele tem mais quatro anos para trabalhar, a partir do princípio que ele não vai ter que se comprometer em todos os níveis, no nível político, no nível financeiro, no nível econômico, com a questão da reeleição. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E aí é preciso escolher o prefeito, o dirigente, ele ter bastante tempo, ter condições de escolher os melhores quadros. E no caso do Adriano, eu conversei com ele nesta semana, porque ele está encarando um desafio realmente impressionante. Porque a Secretaria de Finanças, eu sei bem do que estou falando, ela tem um peso considerável, como razoável que se tenha em qualquer instituição, em qualquer governo federal, estadual, municipal. E agora ele está com gestão também. Essa reforma, Maurício, me perdoe, tinha que interromper, a gente tem que ir para o intervalo, mas eu quero que você complemente, que você tenha esse conhecimento, depois na volta o Marcelo vai. Esse tipo de situação, essa reforma administrativa que a Prefeitura promoveu, sai o Flávio Jordão, ele vai acompanhar o Paulo em Brasília como deputado, assume o Fábio Ferraz, que nós somos pequenos. O Fábio veio aqui uma semana antes de ter a notícia e você estava conosco. O Marcelo participou, o Marcelo é pé quente, o Marcelo é pé quente, viu? Se o seu time não ganhou o campeonato, contrata ele. E aí ele foi escolhido. Tem um Santos, né? É, então, você veja que nós fizemos aquele programa especial com o Fábio, na outra semana ele já foi guindado pelo prefeito, assumiu a secretaria de governo, o Leocádio ali de finanças volta a ter gestão, nós temos aí o Bruno Orland assumindo uma secretaria de portos, nós temos algumas mudanças em vários escalões. Ele é saudável, né, Maurício? É saudável e eu acho que, bom, primeiro que em relação ao Fábio Ferraz, eu conheço bem o Fábio, a gente trabalhou juntos pelo menos quatro anos lá como secretários, na época ele estava na saúde. Exato. E fez um bom trabalho. Fez um ótimo trabalho, pegou pandemia, né? Não precisa nem comentar alguém que é secretário em qualquer nível de saúde. Algo inédito para nós. Completamente. Então, é um grande quadro que a prefeitura tem. A questão da rearrumação, da rearrumação que o prefeito está fazendo, você tem que estar sempre acompanhando, sempre fazendo as alterações, né? E também há uma situação, há um compromisso, eu vi uma entrevista do prefeito Rogério, há um compromisso no sentido de você não mexer na quantidade de cargos comissionados, na quantidade de cargos de secretário, por exemplo. Então, assim, a junção de finanças com gestão também teve isso, porque abriu uma nova secretaria, né? Que já chegou a ter um tempo atrás, que é a Secretaria das Administrações Regionais, das prefeituras aqui. Que é o Tiago Leal que foi para lá. Então, tem essa questão da necessidade de você fazer mudança, mas também tem um compromisso de não ampliar a quantidade de cargos comissionados, a estrutura, no sentido de gastar mais, né? Até porque tem uma coisa importante no setor público que é assim, você só pode definir uma nova despesa quando você definir de onde vem a receita para arcar com aquela despesa. Correto. Então, isso é algo fundamental, né? E faz parte da gestão mesmo. É isso aí. O Maurício Franco está conosco, ele que é gestor em finanças, e nós vamos ao intervalo. Na volta, eu quero também a opinião do Marcelo Rocha a respeito disso, né? A gente tem muitos, a gente tem um problema com o Batão vivendo um problema administrativo, e o prefeito é sempre acusado de alguma coisa, de Mário. Nós estamos vendo aí a dificuldade de São Vicente, ele não consegue, daqui a pouco nós vamos entrar, 2h23, vai voar. Daqui a pouco a gente já terminou janeiro. E aí, o que disse o Maurício, o Marcelo, pelo seu semblante, concorda. O último ano é um ano que não se faz praticamente nada. Cinco anos. Vou deixar aqui essa questão para você, quem quiser aqui, inclusive, o Gildo, da Praia Grande, que mandou, o Gildo Ricardo, mandou dizendo o seguinte, favorável a isso e mais, o continuismo é ruim, não continuidade do trabalho. Eu entendi o que você quis dizer. Continuismo, às vezes, da mesma pessoa, mas, se fica cinco anos e dentro daquele grupo existe uma pessoa preparada e tarefa porque não ele concorrer, o grupo pode permanecer? Sim. O prefeito não porque não é cabível a reeleição, mas, depois de outros cinco anos, se for a necessidade, ele pode ter a se candidatar, mas você forma um progresso de trabalho e um processo, por quê? Você fica cinco anos e faz uma boa gestão, você perde a prefeitura por você não poder ser reeleito, entra um outro grupo que não está tão preparado, todo o teu trabalho é jogado rio afora, né? E aí não dá certo. A gente vai ao rápido intervalo na volta aqui conosco, não vamos falar muito sobre o governo costura apoio para a reforma tributária no Congresso, o destaque da Folha e a gente vai comentar muito isso e a respeito também sem caixa, sem crédito e sem recuperação judicial, como as lojas americanas vão sobreviver e vão poder operar sem crédito, sem recuperação judicial e sem caixa. e olha que pertence a três mega milenários brasileiros que é o Jorge Paulo Lema, o Cicupira e o Teles. Dinheiro não é problema para eles, mas, não sei, está me cheirando um negócio estranho nessa história, eu não sou especialista, eu tenho dois aqui, eles vão comentar. Regina, intervalo. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras, somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos, telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia, Residencial Ilha de Malta, dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliumar, oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63, plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingplus.com. Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. de M. Muniz Logística antes de voltar, Forte Miscuías, 7-JVT, Forte Miscuías, espincular, Forte Miscuías, se arrepender, Forte Miscuías, 2-2-3-U-3-U-3-U-3-U-3-U-3-U-3, 3-2-2-3-U-3-U-3-U-3-U-3, Forte Miscuías, toda bachada. Forte Miscuías, A Forte Vistores está em Santos Na Joaquim Tavaro 141 Vila Matias Em São Vicente Avenida Antônia Merique na Vila Valência 230, quase em frente ao atacado O Açaí No Guarajá de Mar de Barros 2765, atravessou a balsa Porque ainda não tem túnel, então é balsa mesmo Na Ademar de Barros Lá direito, atravessou Andarinho um pouco mais de 100 metros Já dá de cara com a Forte Vistores Automotivos Ah, e lembrei Já que eu falei em balsa túnel Segundo o nosso ministro atual De portos e aeroportos, Márcio França Que era a Baixada Santista Não precisamos privatizar nada do porto Para sair o túnel, segundo ele vai sair O governo vai conseguir aí Esses 3 bi Dinheiro de pinga, 3 bi É facinho, mas vai construir por conta própria Faço votos que o ministro tenha razão e tenha certeza Precisamos muito, eu não tenho porque desacreditar Mas tem um embate já Ministro Rui Costa Ministro Márcio França E o governador do estado de São Paulo Tarcís de Freitas Que está em Davos, na Suíça Ele quer privatização, ele entende Acha que é positivo Nós também podemos comentar isso aqui Mas Ademar de Barros 2765 da Vila Santa Rosa Forte Para grande Roberto da Benda Vinhas 935 da Guilhermina E Mogi das Cruzes Lá na Avenida Francisco Rodrigues Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Na Comendador Martins 191 na Vila Matias Fala que eu que mandei Para a mecânica E também para o Ronaldo Hammer Tem desconto Menor custo-benefício Na mecânica E também Bateu o carro lá Amassadinho Precisa de Martelinho de Ouro Profinaria É com a Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Na Comendador Martins 191 E mecânica É na linha amarela 493 Pertinho da exceção Nossa Senhora das Graças Lá com a mecânica Heliumar E para pintar sua casa Escritório Seu carro Tudo É com a Tintas de Tintas Que vem com uma nova logomarca Que na verdade É a logomarca estilizada Para você Dar expertise Da Tintas de Tintas Lá do Zé Luiz Em São Vicente De volta com o programa aqui Marcelo Você prestou atenção Em tudo que o Maurício falou Nós estamos comentando aqui Em relação a isso Que está acontecendo Um gestor Prefeitura Cinco anos de mandato As questões agora Inclusive daqui a pouco A gente vai falar Depois do seu comentário Sobre essa costura Do governo para a reforma Mas como é que fica aí A questão dos prefeitos Quatro anos de mandato Cinco Sem reeleição Eu concordo com essa tese do Maurício Não O Maurício foi muito coerente E feliz nos comentários Eu concordo Concordo totalmente com ele Eu acho que a reeleição É um grande mal aí Que traz Que atua aí Em todo o campo político Porque os políticos Trabalham realmente Só No último ano Apenas para a reeleição E aí Deixam o mandato de lado A gente fica ao léu Primeiro ano Trabalha realmente Com o orçamento Já pré-definido Pela antiga gestão E os dois anos Do meio da gestão É que em tese Eles fazem alguma coisa E quando tem-se a reeleição Ele consegue a reeleição Aí ele dá Está dando continuidade Aí fica um pouquinho Mais facilitado o trabalho Quando você tem cinco anos De mandato Direto Sem direito A reeleição Claro que aí Facilita as coisas Eu acrescentaria apenas Talvez a unificação Das eleições Colocaria tudo Na mesma data Para evitar Mais gasto Que a gente tenha As eleições de prefeito Vereador Deputado Presidente Tudo na mesma Na mesma época Para mudar tudo Talvez seria Essas aí As sugestões Que eu traria Nesse contexto político Para uma análise Sim Para uma análise Para que fosse analisada E obviamente Chegássemos A um consenso Para diminuir gasto Claro Muito gasto Em cima disso Quando a gente vê Olha Falta um bi Para tal coisa Falta dois bi Para não sei o que E gastam-se Tantos bis Para fundos partidários Eleitoral E tudo mais Aí você começa a ver Que tem alguma distorção Alguma coisa até errada E o momento é tenso Quando eu digo aqui Que o governo Costura o apoio Do Congresso Nacional Maurício Marcelo Os nossos ouvintes Mandar um abraço Para a Paula Ribeiro Ela está em Jundiaí Mandando aqui Parabéns Para o programa Acompanha o programa Sempre Perguntou se eu vou Falar do Corinthians Eu vou falar do Corinthians Sim O Corinthians venceu também Eu até anotei aqui Venceu ontem 3x0 O Água Santa Normal No possível O Corinthians venceu Eu não entendo O Yuri Alberto Fez gol de novo Para o Corinthians Contratado Estava no Santos O Santos perdeu O Yuri Alberto Como perdeu Outros jogadores Você fala que O Santos perde jogadores Que são artilheiros Perde para o Flamengo Faça os jogadores E aí fica sem artilheiro Então é complicado Mas o Corinthians Venceu ontem 2x0 O Água Santa O Santos perdeu 2x0 Hoje é vez de São Paulo E Palmeiras Jogarem pelo Campeonato Paulista também E o Lula Anunciou ontem Que pretende Adequar a reforma Trabalhista Mas antes Maurício Como é que fica Essa questão Dessa costura De apoio do Congresso Para uma reforma Tributária E ontem eu comentava Até com o secretário Délio Alcádio Seria importantíssima A opinião de vocês dois Que ela não é fácil O Haddad tem comentado Algumas coisas Dizendo que Tem que prevalecer Uma igualdade Quem ganha mais Paga mais Quem ganha menos Paga menos Que o pobre Paga muito imposto Que ali usou uma figura Que eu não gosto muito Desse emprego De figuras assim Vamos lá Por que que o iate Do milionário O jet ski do milionário Não paga IPVA E não sei o que E o carro do pobre Posso até entender Mas eu não posso rotular De repente Quando eu falo Que o milionário Marcelo Rocha Não é o caso É uma figura de linguagem Aqui Deixar claro Pelo amor de Deus Marcelo vai ficar bravo comigo Não pode ter o iate Não pode ter a lancha dele Que se tribute então isso Mas não rotular Como se ele fosse O mal para a nação É Eu acho que essas Bom Em primeiro lugar Se você me permite Pois não Eu queria mandar um abraço Especial aqui Para o Júlio César Que está lá em São Bernardo O Júlio César Virou um ouvinte Um assistente Quem é o Júlio César? O Júlio César é meu irmão Irmão, o Júlio Se a família não prestigiar Quem vai prestigiar? Não, mas além da família Muita gente gosta de você Você não sabe do carinho Que as pessoas têm Pela sua competência Obrigado Ele também é santista Ou torce para o time? Torce para o Santos também Também é santista também Sempre morou no ABC Faz parte da grande Torcida santista Você sabe que ele Ia ficar pertinho Na casa dele O Marcelo lembrou Teve um convite Para o Santos construir Uma arena em São Bernardo Aí o Santos declinou Naquele momento Então um abraço Como é o nome dele é? Júlio César Júlio César O dia que estiver aqui Na Baixada Santista Avisa a gente aí Vem participar aqui Com o Maurício Tomando o nosso café E discutindo os assuntos relevantes Legal Bom, com relação A questão da proposta Da reforma tributária Primeiro ponto Essa questão do IAC Do IPVA Eu acho que é uma É uma argumentação Mais de impacto Exato No sentido de você Ganhar a mídia Se você ganhar a população Então sinceramente Eu acho que isso é uma Faz parte desse contexto todo Mas não é nada essencial Nessa discussão Alguns pontos Para ser rápido, Edu Porque esse assunto Daria para a gente falar Muito tempo aqui Sem dúvida Mas primeiro Fazer uma reforma tributária No Brasil Não é fácil Não Eu participei Esse assunto começou a pegar A embalar mais Essa questão da reforma tributária Em 2018 E independendo da questão Da eleição daquele ano Eu participei Como secretário de finanças De Santos Eu participava de um grupo De secretários de finanças Do estado de São Paulo E participei No primeiro semestre de 2019 De discussões mais profundas Em relação As propostas Que estavam colocadas Na época Já tinha sido colocada A proposta Do Bernardo Api Que provavelmente É a proposta De reforma tributária Que o Haddad Está querendo passar No congresso Em 2019 Nós estamos indo Vamos chegar em quase Praticamente Quatro anos Da discussão Naquele momento Em 2019 Já se falava Isso aqui Urgente Tem que sair Esse ano Não sei o que Não sei o que Agora Tem muitos interesses Que entram Isso aqui Primeiro Que o governo Não pode bancar Um aumento Da carga tributária Não tem viabilidade Mesmo o governo Que está começando E aí tem capital político Mas não vai querer Entrar nessa balada Esse é o primeiro ponto Então assim Você tem que rearrumar O sistema todo E evitar o aumento Da carga tributária Segundo ponto O modelo O Marcelo é contador Também né Marcelo O modelo que se tem No Brasil hoje Das chamadas Os gastos acessórios Quer dizer Toda aquela estrutura Que você tem De escritório de contabilidade De contabilidade Dentro das grandes empresas E tal Para poder recolher Os tributos Não é só a questão De recolher o tributo É o que você paga De profissionais E tal Para poder recolher De contadores De advogados E tal Dentro das empresas Ou no escritório de contabilidade Por causa das empresas menores Para que se possa Fazer esse recolhimento Então Essas despesas acessórias Que a gente chama Também tem um impacto Muito grande Terceiro ponto É que assim A gente está se falando Muito E eu acho Que é importante O Haddad Comprar essa briga É super importante Já de cara Ele comprar essa briga O que eu estou sentindo Falta É uma discussão De qual a reforma Tributária Que está em discussão Nós temos a PEC 110 E tem a PEC 45 Exato Acho que o Adriano Deve ter falado isso Aqui ontem também Foi, falou Infelizmente Eu não consegui Ouvir o programa Mas É importante isso Por quê? Porque Quando a gente Pensa Aquela velha história Que o Mário Covas Dizia A gente mora no município A gente não mora Na União Nem no Estado A gente mora no município Então é importante Você não sufocar A parte da arrecadação Dos municípios Até porque Tem grandes despesas Que são de responsabilidade Municipal E por que Eu estou querendo dizer com isso Porque essa proposta Do 110 que tem lá Ele unifica Em princípio Ele unificaria Se não mudarem nada Agora de novo Mas em princípio Ele unificaria Três tributos federais PIS, COFINS e IPI E o ICMS estadual E o ISS municipal Aí é o problema Essa tributação Esse recolhimento do ICMS A arrecadação do ISS Que ela é municipal E na grande parte dos municípios Ela tem uma contribuição muito boa No caso de Santos Então é o maior tributo O ISS Por causa do Porto Em São Paulo também O ISS é monstruoso Esse recado Então, ou seja Nós estamos falando De uma proposta Que está tirando O recurso da gestão Do município E levando o discurso Para cima Há uma promessa De que isso volta Proporcionalmente depois Mas eu não acredito nisso Depois que esse tributo Foi centralizado em Brasília Sabe, deu, se volta É muito complicado Então, só para fechar Nessa primeira conversa A questão da reforma tributária Que reforma que está colocada lá? Existe uma terceira opção Que é um modelo chamado Simplifica já Que é uma proposta De um auditor aqui de São Paulo Na verdade ele é carioca Mas está enradicado Enradicado em São Paulo Há muitos anos O Alberto Macedo Que é muito importante Que é muito interessante A proposta dele E agora recentemente Virou uma PEC também Então, na verdade A gente tem, digamos Pelo menos em tramitação Três PECs com esse modelo E eu acho que não é só A questão de fazer A reforma tributária É qual a reforma tributária Que a gente quer Porque quando a gente fala muito Do sistema progressivo Do sistema regressivo E essa questão de IPGA Do IAS Essa coisa toda Tem uma questão Que talvez seja Um dos maiores gargalos Da questão tributária Hoje no país Como ele é regressivo O que quer dizer com regressivo? O Marcelo é um cara Que ganha 120 mil reais por mês Como a gente sabe As fontes de renda dele Brincadeiras à parte O cara que ganha 100 mil reais por mês E tem gente que ganha 100 mil reais por mês Ele vai comprar um quilo de arroz Ele paga o mesmo imposto Que quem ganha Um salário mínimo Exato O quilo de arroz Não sei quanto Está o quilo de arroz Mas vamos imaginar Sei lá 15 reais Não sei quanto está Mas esses 15 reais Tem embutido um tributo Que o cara que ganha 100 mil reais por mês Paga o mesmo tributo Porque ele paga O mesmo preço do arroz Daquele cara que ganha Um salário mínimo Então isso é uma proposta Isso é uma prática De uma injustiça tributária Terrível Focada no consumo E essa é uma das grandes questões Da reforma tributária E só para finalizar A gente pode ter a ótica Da reforma tributária Do ponto de vista do consumo Do ponto de vista da renda E aí a gente tem uma situação No Brasil Que distribuição de lucros E dividendos Não paga imposto de renda O que vamos combinar Que é um absurdo Quando a gente pensa Nos países Qualquer país desenvolvido É uma tributação forte sobre isso Que é uma maneira De se praticar uma justiça tributária Mais efetiva Enfim Tem muita coisa para falar Sobre a reforma tributária Mas é importante que ela saia assim Só que eu estou O que eu estou sentindo falta na mídia O Eduardo É da discussão de que reforma tributária Que a gente Se pontua bem Maurício Ontem o Adriano Leocardi Comentou justamente isso Foi importante Você vê se não teve oportunidade de acompanhar Mas ele focou nisso E é uma discussão Que tem que ser muito bem feita Para saber o ponto Porque uma vez retirado Devolvido não será Isso é óbvio Só para saber a informação Acontece agora Hoje Greve geral na França Contra o governo Macron Pela reforma da Previdência Social Toulouse está completamente parada Em outros pontos da França Tem uma mobilização E francês Quando resolve ir para a rua Reclamar de alguma coisa Ele vai mesmo E aí não leva baguete Não viu gente Ele leva a manifestação E cobra do governo Então O governo aqui Inclusive outra coisa Que já preocupa A famosa Vem o Marcelo Caça as bruxas Depois de tirar Mais de 40 militares E postos De segurança Do Distrito Federal Também aí É uma discussão Que leva vários programas Agora pouca informação O governo acaba de exonerar 26 chefes Regionais da Polícia Federal E Polícia Rodoviária Federal E trocando a direção da PF Em 18 estados Então Está tirando todo mundo Não está ficando ninguém O último é aquela história Apaga a luz E Agora Marcelo Mediante que o Maurício Falou com muita propriedade Que é Partindo desse pressuposto mesmo Qual é o caminho Tem duas PECs lá O governo Está lá O Fernando Haddad Em Davos Na Suíça Comentando A Marina Silva Que ontem Deu uma Trauletada Na informação Eu até Não gosto Desse tipo de comportamento O ministro Ele tem que se manifestar Mas Mediante dados No mínimo Baseado em algum lugar IBGE A fonte Tem que ter uma fonte Não é Maurício Você Não pode Exercer o direito De dar a informação Sem dar a fonte Aí quando você solta lá Tantos milhões De brasileiros Passam fome Mais de 120 mil Depois Você vai para 30 mil Calma Tem que ter coerência Eu não gosto Da postura da ministra Acho errado Agora Marcelo Mediante isso Uma reforma tributária Ela é tão esperada Tão sonhada Por todos nós Brasileiros Mas tem que ser Clara e concreta E não escolhendo Amaldiçoando O lado A O lado B Verdade Tem um fator Que talvez Não esteja sendo Lembrado Nas PECs A eficiência fiscal Porque muito Dos impostos Que são cobrados Não são arrecadados E essa não arrecadação Ela se transforma Em processos Nos processos Se transforma Em inconstitucionalidade Tributária E obviamente Aí se perde Sim Se perde O valor Que deveria se transformar Em benefício Para a sociedade Se perde E ainda se reverte Para anos anteriores Em devolução Para as empresas Isso é um fator Também precisa haver A questão de proporcionalidade E igualdade Que o próprio Maurício comentou aqui Proporcionalidade Nas arrecadações Igualdade Na tributação Que você tem que Tem que Dar aí Tanto para pessoas físicas Para as pessoas jurídicas Mas Vamos fazer Essa reforma Vamos fazer um paliativo De reforma Na verdade O governo Não tem proposta Eles vão ter que atuar Com alguma coisa E vai chegar lá No congresso Vai ter um monte De remendo Que vão tentar Agradar um Agradar outro Agradar um Agradar outro E vai chegar Corta aqui Corta ali Provavelmente nada Em lugar nenhum Eu na minha singela Visão e opinião Eu acho que o Brasil Só teria Só teria um jeito Quando nós Parássemos de utilizar A moeda física Começássemos a utilizar A moeda digital E tributássemos Apenas e tão somente Nas transações financeiras Ponto Você acabaria Com a corrupção Você não teria Mais malas Não teria mais Transação de dinheiro Correndo Tudo que transitasse Em conta corrente Você teria Alguma tributação Eu acho que aí Você traria Uma arrecadação Condizente Igualitária Com formas Condizentes Com arrecadação De cada pessoa De cada empresa E tudo mais Aí sim você conseguiria O próprio governo Controlaria melhor Se precisarmos Até nesse patamar Acho que a gente não consegue E para finalizar O pacto federativo O recurso subir Para depois descer É um risco Grande demais O recurso não volta O recurso não volta Tanto que quando a gente Faz imposto de renda Os contadores Trabalham muito Na questão Olha Vamos fazer a destinação Aqui na nossa região Para os fundos da criança Fundos do idoso Porque sabe Que o dinheiro Para voltar É Olha É um parco Marcelo Tem uma observância Que você falou Que as pessoas Têm que prestar atenção Na declaração De 22 Agora em 23 Então Quem vai fazer a declaração Agora Modelo completo Pode fazer a destinação Mesmo tendo restituição Ou tendo imposto A pagar A pessoa pode destinar 3% Para fundo da criança 3% Para fundo Do idoso Também Já vai direto Para o município Que ele escolhe Aí o município Trabalha Vê o projeto Que mais Até para aproveitar A gente teve casos Aqui semelhantes De algumas pessoas Inclusive A gente até achou A similaridade Por exemplo Quem vendeu O imóvel Em 22 E comprou Outro imóvel Vendeu um Comprou outro Como é que faz Para declarar isso No imposto de renda Olha Se essa transação Imóvel residencial Aconteceu uma vez só Nos últimos 5 anos Ele tem um benefício fiscal Então ele tem um benefício Tem que obviamente Fazer o lançamento Ali no Programa ganha de capital Verificar Fazer todos os lançamentos Verificar se vai ficar Realmente isento Totalmente isento E fazer a inclusão Dessa informação Na declaração Do imposto de renda Fazer a importação Dos dados Jamais omitir Gente Esse é o melhor caminho E essa transação Tem que ocorrer Em 6 meses Então ele vendeu E comprou Em 6 meses Durante 5 anos Se ele fizer isso daí Imóvel residencial Ele tem um benefício fiscal De não precisar pagar imposto Ah, então quer dizer Se ele vendeu Por exemplo Em julho E comprou em setembro Ele tem esse benefício A seu favor Tem o direito do benefício Olha aí, seu Amadeus O senhor que perguntou Eu não sabia responder Até porque eu não tenho A capacidade do Marcelo O programa chama Gcap Você pode entrar na Receita Federal Ou entrar no Google Gcap 2022 Baixa o programa É bem fácil De manipular Ou Se você tiver dificuldade Procura um contador Chamado Marcelo Rocha A Amy Rocha Que vai prestar esse serviço Para você E atenção, né Marcelo Isso Tem muita gente Que não tem paciência De fazer a declaração Mas é importante fazer Senão depois Você tem O cruzamento de dados O cruzamento de dados Ele acontece Você que é comum, Marcelo As pessoas mandarem assim Poxa, Eduardo Tive meu CPF suspenso Mas o que eu fiz de errado Não sei o que eu fiz de errado Aí eu mando aquela perguntinha Na resposta Educadamente Porventura O senhor teria esquecido De fazer declaração Rapaz Eu não faço minha declaração De imposto Há cinco anos Aí eu digo assim Procuro um contador Que só vai precisar Porque foi isso Ô Maurício Mediante esses fatos O Brasil também precisa É aquela história Minha responsabilidade O Marcelo falou Você já havia comentado Então essa reforma tributária Tão sonhada Não vai sair da noite Por dia E ela tem que ser Muito bem discutida Eu acho que Eu entendo Eu não gosto do acho Ela tem que ser discutida Com a sociedade Com economistas Não é ouvir apenas um lado Não é o lado só do governo Senão não será uma reforma Tributária honesta e correta Nós não precisamos Beneficiar ninguém Eu acho que a gente tem Que ter clareza Como disse você Maurício O próprio Marcelo Afiançou aqui E que tenha uma justiça maior Tributária para o país E não escolher Que nem Falou agora Do IAT Como também Falar Com o ministro Paulo Guedes Poxa Está vendo As empregadas Estavam indo muito Para a Disney Também não precisa Dar essa sapatada Porque a empregada Ou sua funcionária Também tem direito Mas esse modelo Não é fácil E quando cai No Congresso Nacional Essa discussão Como muito bem disse o Marcelo Lápis e borracha Corre solto Porque apaga daqui Escreve dali Tira daqui E a emenda Para todo lado Na verdade não serve É um projeto É uma emenda grande É E é um assunto Muito importante É um assunto Que está ligado Diretamente A economia do país A questão da reforma Tributária E claro Que justamente Por conta disso Tem choque de interesse Muito poderoso Sem dúvida Empresários de determinados setores Por exemplo Os empresários do setor de serviços Eles se preocupam muito Com a proposta Que tem a emenda Reforma Tributária Exato Porque Uma das propostas É fazer a compensação tributária No caso Da cadeia Por exemplo Do ICMS Então você pode Desde o momento Do cara que fez o produto Que comprou Revendeu E tal Você consegue estabelecer Uma cadeia De compensação tributária De devolução No caso do serviço Isso não pode ser feito Então o pessoal Os grandes empresários Do setor de serviços Reclamam que as propostas Que estão colocadas lá Elas são colocadas Muito de prejuízo Do setor de serviços O que tem Grande grau De razão Então tem Muito choque De interesse E uma outra coisa Que é importante Nessa questão O Marcelo Colocou muito bem O lance Da questão Da sonegação Percentual de sonegação Muitas vezes Ele ocorre Por má intenção Mesmo Muitas vezes Por desconhecimento Porque é um amaranhado Tão grande de coisas De legislação Que cruza com uma Com a outra Que a maioria Me arrisco a dizer Que a maioria das pessoas Erra Recolhe errado Ou pode recolher menor Recolhe errado Por não saber Não é porque é Sonegar Então isso é muito importante E para terminar É o seguinte Nessa proposta Nessas discussões todas Tem uma coisa Que eu Nos anos em que Eu estava Na Secretaria de Finanças Que eu participei Ativamente disso Eu fazia parte Da diretoria Da associação Da SEFIM Associação de Secretaria De Finanças De Estado de São Paulo Ele era vice-presidente E agora o Adriano O Adriano é o atual presidente Sempre representado Na associação O Adriano é o atual presidente E a gente discutiu Muito sobre isso Que é a questão Do Edu Da guerra de números Cada proposta Tem lá Um emaranhado Exatamente, Maurício No que a gente tem que confiar Eu vou perder tanto Com a arrecadação Os municípios vão perder O Estado vai perder A União vai perder E também faz parte Desse só para concluir Faz parte disso também O Marcelo lembrou bem A questão do Pacto Federativo Porque é assim Do bolo todo Que você arrecada Em contribuição Cerca de 60% A 61% Ficam na União Que depois Uma parte disso É redistribuído Sim Cerca aí de 20% 25% mais ou menos Ficam nos estados E 15% Ficam nos municípios E cada vez mais A obrigação de prestação De serviço público É do município Sim Então esse é um ponto Importante Que está nesse cenário De reforma tributária Que tem que ser mexido também Por isso que eu comentei Que eu sou totalmente Contra a proposta Do API Por quê? Porque ela tira o melhor Em muitos municípios A melhor arrecadação É o ISS Na maioria deles é o IPTU Mas em municípios Como o Santos, por exemplo Sim O ISS é o que mais se arrecada E querem levar isso Para Brasília E aí como o Marcelo Lembrou depois que foi para lá Para voltar, meu amigo É complicado É, e eu vou dar um exemplo Antes de intervalo O Porto de Santos Está em Santos Ele não está em São Paulo Ele não está em Brasília Longe disso Os benefícios Tem que ficar aqui Essa arrecadação Porque a malha viária Está na cidade O que a cidade precisa investir Então o retorno é aqui Agora você simplesmente Tirar daqui E mandar para lá O pacto federativo Está invertido Exato Exatamente Inverter a pirâmide É, então é muito cuidado Porque também é fácil Também criticar O que já passou E você vem e faz algo pior Acho que se quisesse uma reforma Só invertendo o pacto Acho que já ajudaria Muito Aí os municípios Muito município Iria se desenvolver Rapidamente E ontem o Adriano Leucardi Tocou no aspecto aqui Que é importante E eu até Cito que ele foi feliz É que muitos municípios Que existem no Brasil Não deveriam existir Municípios com 4, 5, 3 mil moradores Que não tem renda suficiente Para se manter Não pode administrar Não tem como pagar salário De funcionarismo público Câmara de vereadores Não tem Aí fica o quê? Fica o ano inteiro Com o chapéu na mão Esperando emenda parlamentar Transferência de recursos Da União Para o município Ou lá no Estado Se for um Estado Como o Estado de São Paulo Ainda você consegue Muita coisa boa Agora você vai para o Nordeste Não tem transferência de renda Muitas vezes Os deputados de cidade Não conseguem fazer E aí você fica amarrado Então também Para que 5 mil e poucos municípios Se a gente não consegue Fazer uma gestão financeira E qualitária Trazendo para o país Essa história Da balança pesar Por que o Sudeste Cresceu mais O Centro-Oeste A gente pende para o Sul aqui E o Norte e o Nordeste A realidade precisa mudar O Brasil precisa ser um país continental Mas com a diversidade englobada Então a gente precisa ter um país Que cresça de forma uniforme Eu vou no último intervalo E volto com a parte final do programa Vamos falar ainda dessa questão De uma possível adequação trabalhista E o caso das lojas Tem gente que diz Edu, eu vou deixar de comprar Meu chocolatinho na americana Não sei Não sei Vou mandar um recado Para o senhor Jorge Paulo Leman Você lhe responder Eu passo para você Volto já Edirinha Pouto Bom dia amigos Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Temos a melhor solução Com rapidez Agilidade E ótimo custo Com 20 anos de experiência No mercado nacional E internacional Atendendo ao público em geral E a grandes montadoras Somos especialistas Em martelinho de ouro Funilaria E pintura express Serviços realizados Por profissionais qualificados Utilizando equipamentos E materiais De primeira qualidade Traga o seu carro Para uma avaliação Com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro Rua Comendador Martins 191 Vila Matias Em Santos Telefone 13974085990 Venha morar na quadra Na praia Residencial Ilha de Malta Dois ou três dormitórios Terraço gourmet E até 120 meses Para pagar Fazer completo Com academia Piscina Salão de festas De jogos Grill E brinquedoteca Plantão de vendas No local Avenida Almirante Cochrane 32 Canal 5 Santos Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Mecânica Heliumar Oficina especializada Multimarcas Com garantia de segurança Em todos os serviços Injeção eletrônica Elétrica E mecânica em geral Mecânica Heliumar Essa você pode confiar Que tal poder contemplar Essa vista Do seu novo endereço Residencial Mykonos O imóvel dos seus sonhos Com a qualidade Ingeplus Apartamentos De dois ou três dormitórios Três opções de plantas E até 120 meses Para pagar Lazer completo Com piscina Salão de festas Espaço grill Brinquedoteca Salão de jogos E academia Localização excepcional Perto de tudo Rua Ricardo Pinto 63 Plantão de vendas No local Construção e incorporação Ingeplus Acesse Ingeplus.com Há mais de duas décadas A M Muniz Logística Constrói diariamente Uma grande relação De confiança Com forte atuação Em soluções De comércio exterior Nossa experiência Nos permite oferecer Uma gestão completa E integrada Dos serviços De despacho aduaneiro Consultoria E logística Com garantia De excelência Nos resultados Utilizando a versatilidade Dos modais Interagindo Na melhor solução Tributária Facilitando A tomada De decisão E otimizando A gestão Do seu negócio Temos como visão Manter a tradição Posicionamento estratégico E uma perfeita sintonia Com nossos clientes E fornecedores Fazendo com que sejamos Mais do que prestadores De serviço Nos tornando Uma extensão Da sua empresa A M Muniz Logística Está presente Em locais primordiais Com sede própria Nas cidades de Santos E Rio de Janeiro Junto aos dois principais Portos da região sudeste A administração da Dilma Que foi catastrófica Também no sentido disso Foi muito ruim E vir agora E não ter aprendido É Também Aí não tem jeito Se o carro amassou Nós da Ronaldo Rander Martelinho de Ouro Temos a melhor solução Com rapidez Agilidade E ótimo custo Com 20 anos De experiência No mercado nacional E internacional Atendendo ao público Em geral E as grandes Inovadoras Somos especialistas Em martelinho de ouro Funilaria E pintura express Serviços realizados Por profissionais Qualificados Utilizando equipamentos Materiais De muita qualidade Trago o seu carro Para uma variação Com o mestre Ronaldo Rander Marcai De ouro Com o orientador Martins 191 Vila Matias Em Santos Telefone 13 974 08 59 90 É, está aí Às 9 horas e 57 minutos Antes da gente terminar Maurício e Marcelo Cabe agora Uma adequação Da reforma trabalhista Nesse momento Veja Coincidentemente A França está vivendo Hoje uma greve Se não geral Mas grande Eu estava com a imagem Agora pouco De Toulouse Na França Onde a população É totalmente contrária E se nós tivermos Algum avanço Nos últimos anos A gente tem que tomar Muito cuidado Para não perder Esses avanços O presidente Lula Até chegou a dizer ontem Que Quem é MEI no Brasil Que o MEI Na verdade Ou aquele que trabalha Por conta própria Não tem direito a nada Segundo ele Quando o sujeito Adoece Fica totalmente abandonado Qual é a sua visão Maurício Depois quero ouvir Do Marcelo também Olha Eu acho que a reforma Trabalhista Ela pode ser criticada Em alguns aspectos Mas eu acho que ela tem Muito mais aspectos Positivos do que negativos Eu não sei Do que eu li Pelo menos eu não consegui Um detalhamento Dessas propostas De adequação Como você está citando Exato Também não consegui Procurei O que eu vejo Que está na pauta Da discussão Inclusive ontem Acho que o próprio Ministro Haddad Que estava em Davos Ainda comentou sobre isso É a questão Da precarização De relações de trabalho Como o Uber Por exemplo Sim A chamada Não só em relação ao Uber Mas em relação a outras Pessoas físicas Que na verdade Se transformam em PJ E o MEI Está nesse meio O MEI está nesse meio É ótimo O MEI está nessa discussão Toda Então assim A discussão Ou a adequação Que eu conheço Nesse sentido Que eu acho Que é uma discussão Que a gente tem que ter mesmo Porque você tem Muitos Hoje O office boy Que o cara tem Ele é MEI Para prestar serviço E está numa situação De moto o dia inteiro Exposto a acidentes E não tem qualquer segurança Do ponto de vista Trabalhista Então Agora É uma discussão Que ela precisa ser feita Com muito cuidado Exemplo Que a gente falou Da tributária Precisa ser feita Com muito cuidado Porque O mundo avança E a gente precisa A legislação precisa Retratar esses avanços Então Eu diria que Eu estou mais no aguardo Para saber No detalhamento Do que seriam Essas adequações Além dessa questão Do combate Ou do tratamento Do tratamento legal A chamada Uberização Do mercado E aí Marcelo O que você entende Com essa adequação Que eu tentamente Tentei encontrar Mas não encontrei Olha De um salário De um salário mínimo Não é um trabalho Seletista Não é um trabalho Seletista Tira das costas Do empregador O peso ali De uma De uma tributação De INSS Para o governo Não para o funcionário Muitas vezes Se a empresa não for Simples nacional Paga mais 27% De INSS Então Só aí Você já vê O peso que dá Mas também Dá a liberdade Do 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 Expandir Negócios A ideia do Meio é exatamente isso É tirar da informalidade Abrir possibilidades Para que ele Veja o mercado E obviamente Fala Edu Vou prestar serviço Para você Maurício Posso prestar para você Virgínia Para você Seja lá Para quem mais Olha Vou contratar uma pessoa Para me ajudar Porque já não estou dando conta Contrato mais um Porque eu posso contratar Vou abrindo Olha Vou ter que contratar mais um Já não posso ser MEI Vou ter que ser Simples nacional Eu vou crescendo Era essa a ideia Que foi feita Acho que no governo Dilma Isso Ele foi feito Exatamente nessa época Visando isso Tanto que as prefeituras Abraçaram a ideia Fizeram as casas De empreendedor Exato Que dão treinamento Dão assessoria Dão apoio E tudo mais Agora o Lula Ele abraçou uma ideia Dizendo Não Isso aqui não é trabalho Isso aqui não é trabalho Está Menosprezando uma categoria Que abraçou ali Uma forma de ter renda Quando você começa A tributar Essa De maneira Seletista Essa Essa categoria Você tem que pensar Que você pode abrir Um campo grande Para o desemprego Ou Para uma diminuição Do mercado Dessa Dessa atividade Porque Você imagine Hoje Você tem o Uber Vamos tirar o Uber Como exemplo Já é caro Já é caro O Uber Já cobra muito Talvez o Uber Não seja um bom exemplo Vamos pegar o motoboy Para que faça a entrega Você pega o motoboy Ele está lá no meio Você passa ele para seletista Ele vai ter uma cadeia De direitos E vai ter que ficar fixo A uma empresa Exato Vai ter um custo adicional Tudo mais Isso vai agregar o valor Aquele produto Será que esse produto Vai continuar sendo aceito No mercado Com aquele preço Que vai passar a ver Sim Porque o que as pessoas Tem que entender É que quando aumenta Um real de imposto Não é só o mais O mais rico Que vai pagar Nós já comentamos Exato Exato O mais pobre vai pagar Exato O saco de arroz Ele é caro Para o pobre Ele tem o mesmo peso De imposto O rico absorve Isso muito mais fácil O rico absorve mais fácil O rico sofre menos Exato Então por isso que a gente fala Vamos ter que tributar mais o rico Trazer menos para o pobre E tal Mas isso tudo pode trazer Uma distorção muito grande E gerar uma cadeia de desemprego Então isso tudo tem que ser levado Em uma discussão ampla Para que veja Olha, é bom Vai ser bom Vamos abrir as duas possibilidades Quem quiser ser seletista Seja Que já existe Quem quiser ser MEI Seja Que já existe também Exato Então aí você deixa Uma Facultabilidade Para as partes É a minha E só lembrando A gente vai finalizar o programa Quero ouvir o Maurício comentando Mas eu vou lembrar também Que o ex-presidente Lula Que voltou a ser presidente Então como ex-presidente No seu primeiro mandato Ele tinha um discurso De que Nós O Brasil caminharia Para ter um salário mínimo Não sei se o Maurício O Marcelo Se recordam Na hora de 1.500 dólares Isso no seu primeiro mandato Se a gente for comparar Hoje onde nós estamos 1.302 reais A gente não está chegando Nem perto desses 1.500 dólares Mas vamos lá Existe uma questão Impactante Do salário mínimo Primeiro O próprio Haddad Conversando com o presidente Nesses últimos dias Fez sexta-feira passada Perguntou Precisamos saber a situação Dos aposentados Quantos são Para que nós possamos saber Se a gente pode aumentar mais O salário mínimo Quer dizer Você está fazendo ali Uma relação Que o aposentado É um peso Para a economia Para aumentar o salário mínimo Pô Mas o aposentado Já deu essa contribuição Já trabalhou Já teve a sua vida útil E no momento Talvez ele mais precise de você Que é um ganho Porque uma das coisas Que mais pesa Maurício O Marcelo acabou de comentar agora Mas também É esse abismo Que existe Entre as faixas salárias No Brasil Não acontece Na Europa Principalmente Se você for para lá De um trabalhador comum A um executivo Existe claro Diferença Sim Pelo preparo Mas não é Cinco Seis Dez vezes Como é no Brasil Então você tem um equilíbrio De forças E de ganhos também Não é Maurício Exatamente E essa relação Que você está falando Ela é pior Que nos últimos anos Inclusive na pandemia Ela aumentou muito Eu estava vendo esses dias Uma pesquisa Sobre como é que isso funciona No mercado americano Até 20 anos atrás Essa relação entre o presidente E o cara que ganhava menos Era uma relação de 20 vezes Exato Hoje era uma relação Que chega a quase 300 Exato Esse indicador Então ela aumentou muito E isso O que isso impacta? Isso impacta em concentração de renda Que é o ponto de vista econômico Hoje é o grande problema do mundo A concentração A desigualdade social Via concentração de renda Agora Uma coisa É você fazer a campanha E a outra É quando você entra Para fazer o pagamento E fechamento daquilo Para ver se aquilo está no orçamento E cobre no orçamento O governo Bolsonaro Falou durante a campanha Que daria um aumento real Do salário mínimo Se eu não me engano O último debate Que o Bolsonaro chegou Falou que passaria Para 1.500 Do salário mínimo E não tinha Sequer Previsão disso no orçamento Tinha nem base para falar Nem base para falar Quer dizer Então Aí quando o cara entra Eu lula Podia ser um outro qualquer Que fosse a oposição Como é que eu vou pagar Esse negócio aqui E você tem E hoje Em termos de despesas Tanto do ponto de vista Federal Quanto estadual Municipal Quando você fala Em despesas correntes A folha de pagamento De ativos e aposentados Ela tem uma participação Muito grande Exato Muito grande Apesar das limitações Da lei da responsabilidade fiscal Ela tem uma participação Muito grande Então quando você fala É um índice muito sensível Essa questão do salário mínimo Até porque ele acaba Atrelando uma série De outros pagamentos Dos órgãos governamentais Então Eu vejo dessa maneira Que tem que Tem que Tem que trabalhar De uma maneira Que isso Que seja respeitável E só para finalizar Essa parte O que eu estou vendo Aqui também é o seguinte Existe um discurso Que está sendo feito Pelo ministro Haddad Que procura Passar a questão Da responsabilidade fiscal A criação De uma nova âncora fiscal Agora que provavelmente O teto de gastos Vai cair mesmo Até porque na prática Já tinha caído O Guedes derrubou Umas quatro, cinco vezes O teto de gastos Então O Haddad Está propondo O novo governo Está propondo Uma âncora fiscal No lugar do teto de gastos Então há um discurso Do Haddad Com reforma tributária Com essa Com essa preocupação Para agradar o mercado Ou para trazer o mercado Junto com ele E há um outro discurso Do presidente Lula No sentido Da responsabilidade social Que se tem Então ontem mesmo Estava ele comentando Isso aí Se fala muito De responsabilidade fiscal E a responsabilidade social Das pessoas que estão passando fome Exato É como se ele dissesse assim O cara passar fome Me incomoda menos Do que o cara Que ganhou menos na bolsa É mais ou menos essa questão É que Aí tem um peso ideológico Muito grande Nessa conversa também Só que na verdade Uma coisa não é Não vem de encontro a outra Ela pode vir ao encontro Ao encontro Você tem uma responsabilidade fiscal Então é muito clara Mas exercer isso O governante exercer isso Ter essa preocupação Mas pode também trabalhar Com uma responsabilidade fiscal Que o mercado Que o setor produtivo Entenda que o teu governo É responsável É nessa discussão Aquilo que o Maurício comenta Aqui a gente está chegando No final do programa E o próprio Marcelo É assim Todos nós temos que pagar Mas dentro de uma realidade E sem estorvar aquela pessoa Não é Marcelo Você classificar Desde um trabalhador simples Ao milionário Claro que o milionário Vai ser tempo Sempre vai ter mais Poder adquisitivo para isso Então é justificar Algo que você diz assim Não, não Eu simplesmente vou fazer Com que o rico pague mais Mas lá embaixo Mas tem que tomar cuidado Para não criminalizar o empresário É o que eu acabei de falar Não pode ser crime no Brasil Exato Vamos também criminalizar Muito cuidado Com esse tipo de afirmação A FIES já deu um recado Para o presidente Destituiu o cidadão lá Olha, quase por unanimidade E eu vejo esse movimento Por conta de poucas movimentações Do governo Tirar Já começaram a tirar benefícios Lá do Pisco Fins Isso vai trazer aumento Na cadeia de impostos Na questão Até de cesta básica Até de cesta básica Tirando o ICMS Do crédito Do Pisco Fins Você aumenta os produtos Na ponta Claro É imposto na veia Na veia Porque você tirando Esse... Você imagina Você faz um... Você compra lá 100 reais de produto Antigamente você utilizava 100 reais de crédito Sim Agora você vai utilizar o que? Não, tem 12% do ICMS Então vamos utilizar 87 reais de crédito Você diminuiu o crédito Sim Isso aí, obviamente No ponto do imposto Sob imposto Na hora do não cumulatividade Você chega lá Vai pagar mais imposto Não é mesmo? Sim Não estamos corrigindo Uma distorção que teve Nada Nada Distorção, nada Isso daí é imposto na veia Para corrigir o teto fiscal O âncora fiscal O arcabouço fiscal Nada Aumento de imposto Quem vai pagar? Aquele que vai receber 600 reais O que vai receber 1 milhão de reais Todos vão pagar esse imposto Ou seja A Fiesp está vendo isso daí Isso daí vai aumentar A sua produção O seu ritmo de produção Isso vai trazer um encarecimento No seu produto Tanto para o Brasil Quanto para o exterior também Então, muita cautela Porque as coisas Do jeito que eles estão fazendo Coisa sobre coisa Sem pensar Sem analisar Sem fazer o que nós estamos fazendo aqui Põe no papel Vamos analisar Exato Vamos pesar Vamos colocar o peso e contrapeso Vamos ver o que dá O que você acha? Eu sou contrário Se for a favor Não tem isso É Manda e pronto Isso não é legal E nós vamos tentar o contato Com a Fiesp Inclusive aqui em Santos A gente tem uma diretoria Tem um escritório Que se eu não me engano Quem comanda ainda É o Eric Sanches Para ouvir Tentar ouvir a própria Fiesp Que é sempre importante Uma entidade forte Uma entidade representativa Reúne aí Todos os empresários A indústria do estado de São Paulo Que tem sofrido muito Nos últimos anos Para comentar esse assunto A gente está chegando Ao final do programa de hoje Só sim e não Porque não vai dar para discutir O tempo já estourou mais O senhor Maurício Franco Especialista Gestor em finanças Dá para salvar americanas? Eu acho que sim Eu acho que sim Basicamente tem duas propostas Uma de capitalização dos sócios Mais relevantes Você falou do trio brasileiro lá Leman, Sicupira e Teles Isso O mercado espera uma capitalização deles Não sei se isso vai ocorrer Também lançamento de novo Novos lotes de ações Agora Salvar dá Vai dar trabalho Saber se tem interesse É, exatamente E o que acontece É um pouco daquela Profecia que se auto Que se auto realiza É verdade Então assim Até uma semana atrás A americana tinha em caixa Oito bilhões Agora tem oitocentos Milhões Porque aí já vem BTG Trava Refúrso Enfim E aí o que o mercado De uma maneira Vê que a RJ Que a gente fala Recuperação Judicial É um caminho meio inevitável Agora É uma gigante De uma empresa Soube fazer a transição Também não só de uma loja de rua Para ser uma loja De comércio eletrônico Exato E eu espero Que consiga sair dessa É Marcelo Americanas Que inclusive É uma marca Uma loja que nasceu Para quem não sabe De um grupo de americanos Que vieram para cá E montaram uma loja No Rio de Janeiro Para vender a 1,99 Aquilo virou um senhor negócio Hoje tem mais de 1.400 e poucas lojas Diretamente São quase 50 mil funcionários Diretamente passa De 80 mil funcionários Seria uma perda Muito forte Para o comércio E para o emprego No Brasil Como muito bem colocou o Maurício Loja de rua E o e-commerce deles É muito forte Então Aí até o próprio governo Eu acho que nesse sentido Deveria ter Um ministério Mais ativo Mais voltado A observância disso Para salvarmos Não usar paternalismo Mas usar sinceridade Eu espero que recupere Estou achando um pouquinho estranho A justiça ainda Não ter bloqueado bens Não ter tomado alguma Providência mais enérgica Não esqueçamos Que um dos três Grandes investidores Transforma líderes Tem políticos Na região Que são formados Com a fundação De um desses Grandes investidores Então assim Vamos com calma Eu acho que Não está tendo O peso ideal Nas medidas Que deveriam ser tomadas Já deveria ter um interventor Alguma coisa lá dentro Sei lá Alguma medida mais enérgica Porque alguém ganhou muito dinheiro Com isso Ah com certeza E vem ganhando há muito tempo Com certeza Porque para mim investir dinheiro lá dentro Eu vou olhar o balanço E vou ver se o balanço está legal Se está dando lucro Se não está Se está 20 anos Isso está acontecendo Ninguém vê nada De repente Entra um CEO E em sete dias descobre Exato Ou ele é muito eficaz Ou os outros Não faziam nada Alguma coisa aconteceu Isso para não falar em auditagem de balanço Exato Se você acontecer isso E normalmente você fizer um balanço Que todas as empresas o fazem Esse balanço Teria aparecido Ah peraí Empréstimos bancários Foram contabilizados Nisso de uma forma errada Então quer dizer Não dá para enganar Você pode até Durante um tempo Tentar enganar Mas você não vai enganar O tempo todo não Quero agradecer A audiência do Rogério Perim Lá em São Bernardo do Campo Elias Menezes de Cachoeira Paulista O Ayrton Moraes O Ayrton, aquele tema vai estar dentro da rádio A questão portuária para você O Ayrton é um ouvinte Assido e espectador lá de Itajaí Ele disse que o porto de Itajaí Está sofrendo muito Com a gestão Ele até falou Poxa, o que você acha do ministro aí Porque ele é de lá Não conhece Falei que o ministro é da região Vamos esperar que possa produzir O Bento em Floripa Vai falar numa live conosco aqui Sobre educação também Ele que é da Secretaria de Educação de Santa Catarina Ana Cláudia de Uberaba Mestre Cláudio Zaidan Que voltou de férias Um abraço para ele Já mandei recado Já respondeu Torcendo para todos nós Disse que Deus abençoe Essa nova empreitada A rádio Os seus parceiros aí Cláudio Zaidan Então mandou um abraço para todo mundo É um gentleman E quando a gente fala As pessoas Ele nos vê Ele é muito tranquilo Ele me passa opiniões E eu fico muito feliz Então o mestre Cláudio Zaidan Da Rádio Bandeirantes Um abraço também para o filhão dele O Manuel Grande figura Doutor Emílio Puíme Que advogado deixou o Santos Estanha da Mantina A Ruth Moreira no Jabaquara em São Paulo O Antero Peixoto em Peruíbe O Genilson em Cubatão O Mauro Marques em Jundiaí também O Antônio Siqueira no Gonzaguinha E o Cláudio Serazoli Lá no Rio Grande da Serra Um lugar bacana demais E ao Márcio É o Ricardo em Campos do Jordão Que nos ouve e nos assiste também São lá proprietários da pousada Do Hotel Geneve No centro de Campos do Jordão Virgínia, vamos embora? Vamos embora? Boa quinta-feira Quinta-feira já, gente Lembrando, né? Semana que vem Teremos uma semana Encurtada, Marcelo e Maurício Teremos feriado de São Paulo Dia 25 Aniversário de São Paulo 26 é aniversário de Santos E no domingo anterior No dia 22, né? São Vicente Aniversário 491 de São Vicente No domingo Depois quarta é São Paulo Quinta é Santos Hoje é pré-grande Hoje é aniversário pré-grande Aniversário pré-grande Parabéns aí aos Pré-grandenses A cidade de Long Beach Felicitados A cidade jovem, né? 56 anos 56 anos É 50 e pouco Não sei exatamente E olha Com tudo a respeito Não for ela ter se emancipado De São Vicente Seria um grande matão Um perdão E olha Eu falei isso Eu falei isso Vou dar a fonte aqui Falei isso Você vai lembrar Na minha frente Estava o ex-prefeito Alberto Mourão Ele falou Não é porque rima com meu nome não Mas seria um matão mesmo Não foram um trabalho Muito forte Lá de Praia Grande Uma pena São Vicente Perdeu um espaço Mas ganhou um vizinho Arrumadinho Praia Grande É uma cidade bonita Com seus 23 quilômetros de praia E vem grandes empreendimentos Pra Praia Grande também Maurício Sempre uma honra receber você Um abraço pro seu irmão Lá em São Bernardo São Bernardo São Bernardo Júlio É a terra do presente É a terra do presente É a terra do presente Então tem que falar baixinho Porque se não vai Que alguém ouve lá Seu Maurício Lá em São Está falando mal do presente É companheiro Vou mandar Vou mandar Brincar com ele Não vai falar mal de mim Não Só pra pegar Um abraço Maurício Um abraço Felicidades Obrigado Bom final de semana E até a próxima Obrigado Sempre um prazer Estar com vocês aqui Renovado conosco também Um abraço a Marcelo Um abraço a Virgínia Todos os nossos acompanhantes Isso E aí com a Rádio Star News Eles vão estar conosco mais ainda Vamos colocar aqueles boletins Não é Virgínia Gravados aí durante 24 horas Na nossa programação Marcelo também Obrigado pela participação Um abraço aí Quem precisar de um bom contador E um bom escritório de contabilidade Eu sempre tenho um espasmo de memória Amy Rocha Amy Rocha Contabilidade Ali em São Vicente Padre Chieta 331 Conjunto 72 Amy Rocha Contabilidade .com.br Pronto E Maurício Precisar de um gestor com experiência Inclusive Você nunca invadiu nada em Brasília Pra quebrar nada não Porque você trabalhou lá um tempo Lá né Não 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 Será comedido Somos defensores da democracia Rapaz Você deve ter visto Não Você deve ter visto Muita coisa bacana lá em Brasília Que não podia ter sido depredada Não Não Foi um absurdo Foi um absurdo E o que se fala pouco É do patrimônio cultural Isso Exato Aquelas cenas E aí assim Não precisa ter interpretação nenhuma não Independente de que lado que você é Aquela cena O cara quebrando aquela vidraça Aquela mesa Isso O relógio Quando você não investe em educação Governo que não investe em educação Você faz Você gere Essas pessoas Exato Que metem Machado Na inoba do porto E é claro que Seis Sete Oito Milhões É muito dinheiro Para recuperar Mas o valor cultural Não tem preço Exatamente Uma obra de cavalcante Furada em sete pontos Não tem valor Aquilo Agora Com todo respeito Um bando de ignorantes Que foram lá quebrar Estragar Inclusive Se eles apoiavam O ex-presidente Bolsonaro Eles acabaram Desapoiando Porque o próprio presidente Foi contra isso Sim Eu conheço vários amigos Que votaram no Bolsonaro E que são totalmente contrários E aí Não adianta a gente fazer malabarismo De discurso e tal É só ver as imagens Eu conheço vários empresários Maurício e Marcelo Que são declaradamente Bolsonaro E disseram o seguinte Edu O jogo terminou É trabalhar quatro anos Se formar um grupo forte Trazer projetos sérios de governo E está a briga de novo Volta de novo Exatamente Mas não destruindo E quebrando o que é nosso mesmo Exatamente E essas imagens Tem o Ricardo Sanches Que mora na Califórnia Falou Eu como brasileiro Na segunda-feira Os americanos me olhavam Atravessado Viu, Marcelo Americanos olhavam para ele Brasileiro E perguntavam assim O que aconteceu? Crazy, crazy Enlouqueceu todo mundo lá Não sei o que E ele tentando explicar Ele falou Eu podia ficar o ano inteiro Explicando Ninguém vai entender Porque o americano Não entende essas coisas Porque o que aconteceu também lá Só que é o seguinte Tem sujeito lá Que pegou lá Quatrocentos anos de cadeia Seu Donald Trump Está respondendo ao processo Já perdeu milhões Por conta disso Então Um exemplo ruim Não deve ser seguido Com certeza Gente Obrigado, Virginia Obrigado, Marcelo Obrigado, Maurício E eles não vão cantar Em lugar nenhum A dupla Maurício e Marcelo Se desfaz nesse momento E voltam no próximo programa Tchau Tchau Você acompanhou o Ponto a Ponto A notícia em destaque Apresentação Eduardo Lucas Tchau 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 Tchau